Hormônio antimuleriano de 0,3 aos 34 anos, corro o risco de entrar na menopausa, eu menstruo todo mês. E aos 34 anos tem realmente um hormônio antimuleriano correspondente a uma mulher de mais de 40 anos. Depois dos 40 anos a gente espera ter um hormônio antimuleriano menor a 1.0 e ela tem 0.34. É importantíssimo que vocês entendam que se eu tenho um número, uma quantidade aparente, uma aparente quantidade de folículos menor ao normal e eu tenho uma reserva ovariana como uma mulher talvez de 8 ou 10 anos maior do que eu, talvez sim minha reserva ovariana acabe antes do normal. Existe relação disto porque se uma mulher de 42 que normalmente pode entrar na menopausa com 45 ou 46, se eu tenho uma reserva ovariana depois dos 40 anos, sim pode acontecer que em 5, 6, 7, 10 anos eu já entre na menopausa e considera ser menopausa precoce. Então uma mulher de 34 anos com um hormônio antimuleriano menor a 1, provavelmente sim terá uma menopausa antes dos 50 anos que seria a média de mulheres que tem uma reserva ovariana normal. Então a média vai terminar menstruando até os 47, 48, 50, 51, mas se eu tenho uma reserva ovariana menor, sim eu teria maior chance de ter uma menopausa antes do tempo. Quando não sabemos, esse estudo ainda não existe, não é possível saber porque quanto menos teu ovário tem, menos ele consome. Então quanto menos reserva ovariana você tem, menos óvulos ela gasta. Ela vai como esticando, 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 esticando e talvez possam ter uma menstruação dentro do normal, até idades normais. E importantíssimo também, uma mulher que tem uma reserva ovariana baixa, sabemos já que nos chamou a atenção, se ela não está em tratamento de fertilidade, é muito importante que ela repita pelo menos uma vez por ano esse hormônio antimuleriano, para saber onde que ela está e quanto que está diminuindo. Então, temos uma baixa reserva ovariana, repetimos pelo menos uma vez por ano, sobretudo se a gente não está cuidando dos tratamentos de fertilidade ou preservando nossa fertilidade. Tchau, tchau.